Capítulo 3 – O tutor do meu irmão Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem és. No último dia do nosso recente Leadership Training Institute, Instituto de Treinamento em Liderança, que nossa equipe realizou há pouco tempo, certo homem se colocou de pé e nos contou qual havia sido, para ele, o aspecto mais incrível de toda aquela semana. Pela primeira vez na vida, ele tivera a sensação de estar entre pessoas amigas. Até então, sua caminhada cristã havia sido solitária, mas aquele dia, ele saía dali com o entendimento de que precisava mostrar-se amigável. Um aspecto marcante da história de Daniel é o relacionamento que ele tinha com os três amigos mais íntimos. Apesar de seus companheiros serem comumente chamados de os três jovens hebreus, eles eram verdadeiros heróis, rapazes que se portavam como homens e estavam dispostos a morrer, por suas crenças, quase que afoitamente. Daniel e seus amigos haviam sido levados cativos juntos e se apoiaram mutualmente na decisão que cada um tomou de servir ao Senhor. Os quatro possuíam uma fé atípica, defendiam valores singulares e passaram por uma provação fora do comum. Quando Daniel subiu ao poder na Babilônia, seus três amigos também foram nomeados ministros de províncias locais. Porém, a vida deles não foi fácil. Certa vez, o rei mandou erguer uma imagem e decretou que toda a nação a adorasse. Porém, os amigos de Daniel se recusaram a obedecer. Como resultado, foram lançados numa fornalha tão quente que até os homens que a estavam acendendo foram mortos pelas chamas. Firmes no propósito de não abrir mão de suas convicções e confiantes que Deus poderia livrá-los até mesmo da morte certa, sem, contudo, duvidarem dele caso não os livrasse, pois sabiam que herdariam o céu, os três hebreus foram amarrados e atirados à fornalha. O rei, que assistiu a cena, pensou que os veria queimarem no fogo, contorcendo-se de dor. Em vez disso, ficou espantado ao perceber que os três passeavam por entre as chamas na companhia de um quarto homem enviado do céu. Quando o rei o chamou, os três saíram da fornalha ilesos, sem terem sequer cheiro de fumaça nas roupas. Os três, fortalecidos por uma amizade que vinha de Deus e ainda mais unidos após passarem juntos pelo fogo, saíram dali como heróis. Há quem atribua e se relata a mitologia bíblica. Entretanto, não é tão difícil acreditar nessa história. Para Deus, é muito mais fácil salvar o corpo de um homem das chamas da morte do que salvar-lhe o espírito do fogo eterno do inferno. Na sociedade atual, os maiores atos de genocídio têm acontecido nos livros de história, nos jornais, nas revistas, nos filmes e nos programas de televisão. Neles, os heróis são mortos pela fofoca, pela calúnia, por revelações que comprometem e por insinuações. Por outro lado, nossos aspirantes a heróis são despidos, expostos e desonrados por escritores que examinam minuciosamente a vida e as motivações de cada um com base em padrões e critérios que eles mesmos não conseguem seguir. Por outro lado, aqueles que infringem a lei, que incentivam atos excessivamente imorais ou que se rebelam abertamente contra as autoridades, ganham as pautas dos livros e revistas, além de espaço nos filmes e programas especiais de notícias. Em meio a tal bombardeio disparado pelo lado mal da natureza humana, faz-se necessária em nossa sociedade a presença de homens fortes que tenham fé em Deus e em seus irmãos. O soldado é treinado para confiar em seus companheiros e superiores durante um combate. Às vezes, essa confiança é abalada quando um deles demonstra covardia, desiste da missão ou age com desonestidade. Todavia, esse fato não impede que uma tropa treinada continue em serviço. O erro de uma pessoa não nos impede de continuarmos acreditando em outra. De maneira semelhante, ser um soldado da cruz na zona de guerra deste mundo implica em não deixar de lutar diante de uma eventual derrota. Ainda que um soldado pare, o resto da tropa continuará avançando. Da mesma forma, ainda que o ministro do Evangelho caia, outros milhares continuarão de pé. Ainda que um amigo venha decepcionar-nos, outros continuarão sendo leais a nós. E ainda que nós mesmo vacilemos, podemos continuar seguindo adiante. A fé de um amigo Nos momentos difíceis que Barnabé enfrentou durante o período registrado no livro de Atos, ele se agarrou à fé em Deus e contou com o apoio de um amigo, que também era seu parente. A Bíblia diz que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé foi contemporâneo de Saulo, o Zelote, que em pouquíssimo tempo assolou a igreja, arrastando homens e mulheres para a prisão e até condenando alguns cristãos à morte. Foi na remota estrada de Damasco que Saulo conheceu Cristo e esse acontecimento mudou radicalmente o curso de sua vida. A experiência foi tão extraordinária e o esplendor da presença de Deus ali tão resplandecente que Saulo passou de arco inimigo de Cristo a um fervoroso discípulo. Não demorou muito e Barnabé se tornou o mentor de Paulo. Apresentou-o à igreja que Saulo outrora perseguia e juntos adoraram a Deus por muitos anos. Enquanto isso, o Senhor preparava Saulo para o ministério na qual usaria seu novo nome, Paulo. Barnabé foi novamente tocado por Deus, dessa vez para ser o primeiro companheiro do apóstolo Paulo numa viagem missionária. Imagino que a empolgação de Paulo e Barnabé com essa primeira viagem tinha sido enorme. Para auxiliá-los, eles escolheram um jovem chamado João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. A mãe do rapaz, Maria, abria sua casa para que a igreja de Jerusalém se reunisse. Evidentemente, os dois eram seguidores de Cristo há um bom tempo, pois a maioria dos teólogos concorda que Marcos foi testemunha ocular da traição e da prisão de Jesus no Jardim do Getsemane. Por causa da familiaridade que João Marcos tinha com o Evangelho e de sua inclinação para o ministério, ele foi escolhido para viver aquela emocionante aventura de fé ao lado de Barnabé e Paulo. A jornada missionária foi muito desgastante. Frente às circunstâncias difíceis, Marcos decidiu retornar a Jerusalém bem no meio da viagem. Os outros missionários, no entanto, concluíram a árdua e bem-sucedida empreitada e voltaram para casas cheias de grandes histórias de gente que se converteu a Cristo e de igrejas que foram fundadas. Algum tempo depois, Paulo e Barnabé resolveram viajar de novo. Barnabé queria levar João Marcos com eles, mas Paulo foi contra. Afinal, o rapaz havia falhado no primeiro teste e Paulo não estava disposto a dar-lhe uma nova oportunidade. A discussão entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos tornou-se tão séria que os dois decidiram separar-se. Paulo escolheu Silas como novo auxiliar e continuou suas viagens. Como fruto do trabalho de ambos, igrejas foram edificadas e grande parte do Novo Testamento foi escrita. Em contrapartida, Barnabé não aparece mais na narrativa de Atos. Barnabé perdeu-se na história após ter desempenhado um papel importante na salvação e no ministério de Paulo. Porém, será que valeu a pena ter desentendido com Paulo? Sua atitude de acreditar no sobrinho mesmo que este tivesse falhado da primeira vez estava certa ou errada afinal? Será que a fé de Barnabé e Marcos foi importante? A resposta é sim. Posteriormente, sua confiança no rapaz foi implicitamente reconhecida como correta nas palavras de Paulo. Abre aspas, Toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Fecha aspas, Barnabé não desistiu de Marcos, Deus também não. Barnabé foi um homem de grande fé, em Deus e nos homens de Deus. Ao perder a própria vida, Barnabé encontrou uma glória maior. Ministrou a centenas ou talvez milhares de pessoas e duas destas pessoas a quem ministrou, Paulo e Marcos, vieram a impactar a vida de bilhões ao longo de centenas de anos. O investimento de Barnabé realizado com tanto empenho rendeu-lhe mais dividendos do que ele jamais poderia ter imaginado. Para sobrevivermos aos tempos difíceis de hoje, precisamos ter fé nos outros e na obra que Deus está realizando na vida deles. Deus afirma que todos aqueles que se identificam com Cristo são coletivamente integrantes do corpo. Sendo assim, precisamos agir e nos mover em unidade. Saiba que Deus lhe dará amigos tementes a ele que permanecerão ao seu lado nas tribulações. Daniel contou com três amigos íntimos. João Marcos teve seu tio Barnabé. O apóstolo Paulo contou com Silas e outros irmãos. Deus nos fortalece por meio de nossos amigos. A realidade chamada fé Certa vez, quando eu era mais novo, meu itinerário de viagem me levou, juntamente com minha família, a um lugar próximo das cataratas do Niágara. Ali, ouvi o que se tornou uma das minhas ilustrações de fé favoritas. Trata-se da história verídica de um equilibrista de cordas que anunciara sua intenção de atravessar as cataratas. Quando chegou o dia da realização da proeza, uma enorme multidão se aglomerou tanto do lado canadense das cataratas quanto na porção americana. A nota de rodapé na página 48 tem o seguinte. O equilibrista citado é o acrobata francês Charles Blondin, que em 1859, aos 35 anos, atravessou as cataratas do Niágara servindo-se de uma corda suspensa sobre as quedas d'água. Por cima das quedas d'água, havia sido esticado uma corda, unindo uma margem à outra. O equilibrista, que se achava do lado americano, exclamou para a multidão. — Alguém aqui acredita que eu consiga atravessar as cachoeiras segurando apenas essa vara de equilíbrio? Ninguém respondeu. Então, ele subiu no arame e começou a travessia. Quando chegou a porção canadense, os presentes se puseram a aplaudi-lo animadamente, talvez sentindo-se aliviados. — Alguém aqui acredita que eu consiga repetir esse feito? Perguntou o acrobata para os canadenses. Como o tinham visto realizar a proeza, muitos ergueram a mão em meio a brados e vivas. Em seguida, ele perguntou. — Quantos aqui acreditam que eu consiga atravessar as cataratas segurando essa cadeira? Indagou erguendo o móvel. Poucos levantaram a mão. Os brados também diminuíram. Mais uma vez, então, ele atravessou o profundo desfiladeiro com suas correntezas rápidas, agitadas e aterrorizantes. Do lado americano, as pessoas que assistiam ao espetáculo bradaram vivas e enromperam em aplausos ensurdecedores. Quando o barulho cessou, o equilibrista fez-lhe a seguinte pergunta. O comentário na página 49 diz — Para sobrevivermos aos tempos difíceis de hoje, precisamos ter fé nos outros e na obra que Deus está realizando na vida deles. — Quantos aqui acreditam que eu consiga atravessar as cataratas novamente empurrando um carrinho de mão? A maioria ergueu a mão aplaudindo o acrobata freneticamente. — Muito bem, disse ele. — Quem será o primeiro voluntário a entrar no carrinho? Naquele momento, ninguém levantou a mão. Uma coisa era aplaudir alguém que arriscara a própria vida, mas outra bem diferente era sentar-se naquele carrinho. Aplaudir implicava apenas em acreditar. Sentar-se no carrinho por sua vez era um ato de fé. O entusiasmo é uma emoção e o otimismo é uma atitude, mas fé é a realidade. Até onde vai a força da sua fé? Uma coisa é frequentar a igreja, cantar louvores e ler um salmo quando tudo vai bem. Porém, o que acontecerá nos momentos em que sua própria natureza for testada ao máximo? Fortaleça a sua fé hoje e não no dia em que precisar dela. Devemos estar preparados para o tempo de provação. É como um seguro ou plano de saúde. Você não o faz quando está doente, mas quando está bem e saudável. A hora é agora. Transforme sua crença em fé, colocando-a em prática. A maneira dedicada como Daniel vivia em consagração às suas crenças preparou-o para enfrentar a cova dos leões. Os três jovens hebreus jamais teriam tomado a posição que tomaram caso não se achassem profundamente firmados na palavra de Deus pela fé. Somente quando somos testados por Deus é que descobrimos até onde vai a nossa fé. Deus nos testa a fim de provar-nos. Seu objetivo é que logremos êxito e não que fracassemos. As escrituras dizem que se esperarmos condições perfeitas nunca faremos nada. Num período de cinco anos tive de recomeçar do zero cinco vezes. Precisei fazer novas amizades cultivar novos relacionamentos e buscar novas orientações de Deus. A capacidade de ouvir a voz do Senhor não tem a ver com a idade mas com o relacionamento que se tem com Ele. Nunca se é jovem ou velho demais para ouvir o Senhor. Mesmo que você se sinta um tolo perto de algumas pessoas ou que muitas outras o tenham decepcionado há milhões de indivíduos no mundo que nunca ouviram falar de você. Eles não sabem dos seus erros ou fracassos tão poucos erros e fracassos que eles cometeram chegaram a seus ouvidos. Não permita portanto que a minoria o atrapalhe. Tenha fé em Deus. A fé suprema Por mais importante que seja ter fé em Deus há um aspecto da fé ainda maior. Deus tem fé nos homens. Nunca me esquecerei de uma história que eu vi anos atrás sobre a fé de Deus. Ela me foi contada por um dos homens mais admiráveis que já conheci. W.T. Gaston Ainda jovem ele foi testemunha ocular do avivamento que se deu em sua época sendo um daqueles que o liderou. Naqueles dias o costume dos grupos evangélicos era fazer reuniões em tendas de folhagem. O nome diz a respeito a maneira como organizavam os locais das reuniões de oração. Cravavam estacas no chão e em seguida amarravam arames ou cordas de uma estaca a outra. Então punham galhos de arbustos por cima dos arames a fim de criar uma sombra para o dia e um abrigo para a noite. Juntavam tábuas unindo-as com pregos para fazer assentos externos. As reuniões aconteciam de manhã à tarde e à noite. Com frequência aqueles irmãos iam até a comunidade vizinha para evangelizar e buscar novos convertidos ou interessados para as reuniões. Não raro levavam consigo camas portáteis e barracas para usar como abrigo. Assim podiam ficar durante o tempo que desejassem e demorar-se nas reuniões de oração. Da manhã à noite faziam jejuns erguiam clamores cantavam louvores pregavam e oravam intensamente. Numa dessas reuniões em torno do meio-dia um dos líderes de louvor foi deitar-se em sua cama portátil a fim de descansar um pouco. Já era o décimo dia que estava de jejum e ao cochilar sobre o sol da manhã teve uma visão. Ele estava no Monte das Oliveiras atrás de uma grande multidão e mal conseguia enxergar o que estava à sua frente. Reinava um silêncio absoluto, uma paz tão profunda que não se podia ouvir sequer o arrastar dos pés dos presentes. De repente ele viu a cabeça de um homem sobressair entre as demais. Depois viu-lhe os ombros e finalmente o tronco. Então o homem ergueu-se nos ares. Maravilhado o líder de louvor ficou contemplando a cena até que uma pequena nuvem surgiu e ocultou o homem. Era Jesus. Na visão ele estava testemunhando a ascensão de Cristo. De repente ele foi transportado na visão para uma região celestial onde os primeiros anjos vinham receber o Filho de Deus. Quando os anjos se aproximaram ele ouviu o primeiro deles perguntar Mestre como foi lá na terra? Os homens serão salvos foi a resposta de Jesus. Em seguida o Filho de Deus ergueu as mãos e os anjos puderam ver as marcas em suas mãos pés na lateral do seu corpo e na testa frutos do seu sacrifício pelos pecados da humanidade. Por serem os anjos espíritos ministradores um deles perguntou Mas como os homens saberão da salvação? Eu enviei os meus discípulos para pregarem as boas novas por todo o mundo respondeu Jesus. Os anjos se alegraram mas perguntaram preocupados Mas e se eles falharem? Ao que Jesus simplesmente respondeu se eles falharem eu não tenho outro plano Essa narrativa foi uma visão e portanto não está presente nas sagradas escrituras trata-se de uma experiência que alguém viveu no meio do dia e na profundidade de um genjum Porém preste atenção ao que foi dito Deus colocou fé na humanidade Ele tem fé em você Pensamentos finais Deus não desiste de você não desista dele Quando você impõe limites a si mesmo também impõe limites a Deus Quando você limita Deus também limita a si mesmo A crença só se transforma em fé quando é colocada em ação O entusiasmo é uma emoção e otimismo é uma atitude mas fé é realidade Deus nos testa a fim de provar-nos Seu objetivo é que logremos êxito e não que fracassemos A capacidade de ouvir a voz do Senhor não tem a ver com a idade mas com o relacionamento que se tem com ele Tenha fé em Deus Ele tem fé em você Questões para reflexão Qual foi o amigo mais fiel ou confiável que você já teve? Algum de seus amigos já foi desleal com você? Ou indigno de sua confiança? Algum relacionamento passado ou fracasso já o incomodou? Impediu-o de querer tentar de novo? Cite três amigos ou amigos em potencial que o estimulam e o ajudam a edificar sua fé em Deus. O que você pode fazer para cultivar essas amizades?